Este vídeo é patrocinado pelo Cambly, uma plataforma online de ensino de inglês. Olá, amigos do Alemanizando! Hoje estou aqui começando, então, um passeio bem alternativo em Berlim. A gente vai conhecer lugares não tão tradicionais, assim, do passeio. Não vai ter catedral, não vai ter torre da TV, não vai ter nada disso. Vamos fazer um passeio bem alternativo e vamos fazer um passeio com ele, St. Witt. Passeio pelo mundo, chegou em Berlim, menina. Não vejo a hora da gente descobrir esses cantinhos aí do grafite da zona lá do B de Berlim, que eu adoro. Bora passear, então. O horário de verão, ele já acabou, né? Então, agora, apesar de ser 4 horas da tarde, vocês veem que já está de noite, né? Então, eu tenho que aproveitar as luzes aqui. E esse lugar onde a gente está chama Haus Schwarzenberg, mas eu sei que os turistas chamam de... Como é que é? Dead Chicken Alley, eu acho que é o nome, né? Para turistas, mas, sei lá, eu conheci como Haus Schwarzenberg. E esse aqui é um lugar que é um beco, bem no centro de Berlim, Supermitte aqui. E fica, sei lá, uns 10 minutinhos caminhando da torre da TV, por exemplo. E aqui é permitido fazer grafite, né? É super liberado, tem arte de rua em todas as paredes, em todos os cantinhos, absolutamente tudo é tapado de arte. A gente, inclusive, já mostrou esse cantinho aqui em um dos primeiros vídeos do Alemanizando, lá em 2015. E é muito legal que, na verdade, cada vez que a gente vem aqui, os grafites estão todos diferentes, né? E isso é assim, especificamente aqui nesse lugar. É porque o pessoal aqui da organização, que é dona desse beco, permite isso. Então, basicamente, as pessoas vêm aqui e fazem sua arte. E é um lugar bem legal que eu recomendo se você quiser conhecer a cultura do street art aqui de Berlim. Inclusive, falando em grafite e street art, eu penso em outros termos de inglês que a gente usa bastante, como Black Friday, por exemplo. Muito bom esse encaixe, Elissa, para o nosso patrocinador de hoje. Porque se você quiser ampliar ainda mais o seu conhecimento de inglês, você pode entrar agora mesmo para o Cambly. Se você não conhece o Cambly, a primeira coisa a se fazer é procurar um professor que tem interesses, que pareça com o seu. E me chamou bastante atenção aqui, imediatamente, que tem esse professor que diz que está na Bahia. Sim, Rodrigo. É eu, sim. É bom conhecê-lo. Você vive em Salvador agora? Sim. Então, você tem muitos estudantes brasileiros aqui no Cambly? Não há muito, para ser honesto. Eu diria que talvez 10%. Agora você vive em Salvador, então... Como é útil o inglês no seu dia de vida? Quais são as palavras que você acha que os brasileiros conhecem o mais em inglês? Brasil é um lugar grande. Em Salvador, não há muitos faladores inglês. Quando você vai longe do sul, Rio de Janeiro, por exemplo, há muitos faladores inglês. Você pode fazer aulas a qualquer hora do dia ou da noite e de onde você estiver. E o melhor de tudo é que eles voltaram com o maior desconto do ano. Sim, na Flash Black do Cambly, você tem aquele precinho de Black Friday de volta. Os planos estão a partir de R$ 62,00 por mês, com descontos de até 60% no Cambly e também no Cambly Kids. Se você perdeu esse desconto na Black Friday, não perca agora. E é só até o dia 15 de dezembro. E se você não conhece a plataforma, você pode ganhar uma aula grátis. É só usar o nosso código de desconto. Clique no link na descrição desse vídeo para se inscrever no Cambly e não se esqueça de usar nosso código alemanizando Flash para aproveitar essa oportunidade imperdível. Aqui a gente está chegando em Crosberg e eu não vou negar que eu estou tentando aqui chocar a sociedade, contando para o Estevam todas as baladas. Aqui quem conhece Berlim sabe que é aquele prédio preto lá atrás. É o Kit Kat Club. O que você achou das histórias do Kit Kat Club? Eu adorei aquela que você me contou que você vai todo sábado. Aquela lá que você sobe na mina todo sábado. É verdade, essa eu gostei. Estou lá, estou lá. Se você quiser ver o Alemanizando, a gente está em cima da mesa do Kit Kat todo sábado. Só de máscara. Só de máscara e... Só de máscara? O Alemanizando é um casal sério, um casal família. A gente jamais iria no Kit Kat Club. Mas há boatos que é muito legal. Então se você vier para Berlim e estiver preparado para uma noite selvagem... Um amigo de um amigo de um amigo foi, do vizinho, falou, né? Isso. Se prepara. Depois de dois anos sem fazer passeio guiado aqui em Berlim, praticamente, estou guiando o Estevam pelas ruas de Berlim. Ela faz o tour dela, bebê. Está achando o quê? Ela sabe o que ela está fazendo. Estou adorando e ótima guia. A gente está aqui agora em Kreuzberg, vendo os grafites, tem o grafite lá em cima. Estevam está em busca de uma Berlim alternativa, uma Berlim mais sujinha. A ideia de estar caçando lixo no chão. Está sendo uma grande aventura. Eu adoro mostrar lugares diferentes das cidades que eu vou. Lembro quando eu fui para alguns lugares mega diferentes, sei lá, você vai para Nova York, Dubai, você pensa que é só riqueza, arranha-céus e tal. Mas toda a cidade tem o seu lado bem. Seguindo o nosso passeio, a gente está aqui em Kreuzberg agora, em Koti. Koti para os íntimos, que é Koti Bucetor. E aqui a gente tem muita gente que é ou de origem turca ou são pessoas realmente turcas que acabaram de vir da Turquia. E por isso a gente tem aqui muita comida turca. E agora a gente parou aqui para comer baklava. Pois não somos obrigados a passar o dia inteiro sem o docinho. Inclusive o Estevam já comeu quase todos dele. Meninas, que é uma delícia. O guam baklava. E é um doce que no Brasil você não encontra tão fácil não, mas na Alemanha é muito fácil de encontrar, né? E está delícia. Até porque normalmente são feitos por turcos ou descendentes de turcos, né? Então eles têm a receita, meninas. Maravilhoso. E aqui a gente pegou então 5 docinhos, mais um café, mais uma água e deu 10 euros. Então achei bem ok. Olha quem chegou. Oi gente, tudo bem? Vim pegar um Klumater para dar uma energia extra para essa noite. Tipo propaganda, né? Mas é que eu gosto mesmo, assim. É muito saboroso. Para quem não sabe, isso aqui é chamate. Eles até trazem o chá da América do Sul, que diz aqui. Que é o extrato de chamate de trazer de lá. Ele é com açúcar e gás e eu acho bem gostoso. Tem bastante cafeína também. Então, eu vim colar junto aqui com o passeio. Porque eu estava trabalhando em casa, né? Normal. Até as seis. E daí eu já encontrei eles aqui em Cotobusseltor. E estamos caminhando. E chegamos agora então na Oberbrandbrucker. Aqui atrás de mim. Cadê? Ali, ó. As toas. O plano é continuar passeando, assim. Mostrar esse lado um pouco mais alternativo da cidade para o Estevam. Ele está fazendo o vlog dele também. E eventualmente comer alguma coisa também, né? Porque o tempo vai passando. Parece que já está tão tarde. Mas é que o horário de verão acabou recentemente, né? Então agora aqui, quatro e meia, cinco horas já era. Então tem que realmente ir curtindo a escuridão. Porque senão tu não faz nada, né? Essa é a nossa dica sempre, né? Tipo, continuar fazendo coisas. Mesmo que esteja escuro e frio. Porque senão é muito sem graça ficar apenas enfurnado em casa, né? E já fizemos muito disso também ultimamente. Então, continuando o nosso passeio. Passamos aqui, né? Pelo East Side Gallery, que fica literalmente do outro lado da ponte. E a gente sempre comenta, né? Que passear de noite é muito mais tranquilo. Porque normalmente os turistas, eles, sei lá, vão para a cama. Eles cansaram de passear o dia inteiro de dia. E daí eles já estão no hotel. Ou estão jantando nesse horário, né? Então, ó. Não tem quase ninguém. Dá para apreciar as artes com um pouco mais de tranquilidade. Porque senão, normalmente, tem bastante gente, né? Parando, tirando suas fotos e tudo mais, né? Daí fica aquele vai, não vai, né? Todo mundo se esperando, assim, para não ficar atravessando a foto um do outro. Mas nesse horário aqui, que não é nem tão tarde. Agora é oito e meia. Já dá para fazer tudo com grande tranquilidade. Podemos observar um youtuber fazendo seu jogo. Gente, depois de um dia inteiro caminhando, eu e o Estevão, a gente já fez 11 quilômetros juntos. Está na hora de comer. E a gente vai comer no restaurante vegano. Porque agora a gente tem outra pessoa no nosso grupo. Menina, o bonde só aumenta. É que é alegria pura. Brasileiros só andam em grupo, né? Isso é fato também. Verdade. E agora a gente vai comer aqui no restaurante chamado 1990. Que é um restaurante vietnamita, vegano. Tudo é vegano. Cerveja, vinho, doce, comida. Tudo é veganíssimo. Então vamos ver se vai ser bom. Mas é a recomendação aqui. A Mi já comeu aqui. Então... O cheiro está muito bom. E a gente gosta muito de comida vietnamita. Então acho que não tem erro não. A comida estava muito boa mesmo. A gente recomenda esse restaurante. E se você assistiu esse vídeo até aqui, já deixa o seu like, se inscreve no canal. E não deixa de clicar no link da descrição para participar da promoção do Cambly. Você tem até o dia 15 de dezembro só para aproveitar essa promoção. Então clica lá e usa o nosso código alemanizandoflash para ganhar até 60% de desconto no Cambly e no Cambly Kids. Gente, foi maravilhoso esse passeio. Maravilhoso conhecer vocês. Espero que o Estevam vá embora. Vem morar com o Estevam. Gente, meu sonho. Você não fala isso que é capaz que eu vou ao Tevam. A gente faz esse bonde aqui para sempre e completa os quatro na rua de Berlim. Entendeu? Todo mundo vai morar em Berlim. Porque não. Tem espaço, né? Acho eu. Bom, é isso aí, gente. Então se inscreve no canal do Estevam, caso você ainda não esteja inscrito. No Dami também, no Alemanizando também. E até a próxima. Um beijo. E tchüss. Tchüss. Tchüss.